E mó solução, filho. Mano, geralmente ali tinha um totem. E também, geralmente, tinha um totem. E aqui atrás desse tambor aqui, geralmente ficava um totem também. Claro para o gerador. E logo para o gerador, que eu nem sei quem é o killer. E aqui já está perto. Tomei o cat à toa, velho. Vacilei. Por isso que é bom usar o cavalinho, velho. Sai, mulher. Me trava, não. Não. Fazer um totem aqui, velho. Mano, o espírito é muito chato, velho. Muito chato, mano. Muito chato o espírito, velho. Não é real. Ela vindo aqui. O espírito é muito chato, velho. O bom desse totem que eu estou acendendo é que, além de curar, ele apaga os passos, cara. Ele apaga os nossos passos. Esse aqui é o bom desse totem. Eu queria um totem mais escondido, cara. Vou lá ajudar ela. Fazer esse aqui é GG. Rapidão. Cara, o bom da caixinha é que agiliza muito, cara. Vai estar atrás daquele cara? Eu acho que não, hein. Cara, até que essa partida não está tão difícil igual eu imaginei que seria, não. Eu imaginei que seria pior essa partida aqui, cara. Eu imaginei que seria bem pior. Anjinha aqui? Não. Estamos sendo feita aqui. Aqui. Ela chutou ali. Vou lá de novo. Vamos lá. Esse aqui não tem como ajudar. Vou procurar outro Jim. Aquele dali não tem como ajudar. E agora? Onde é que tem outro Jim, velho? Tá. Vamos mais pra lá. Ela tá vindo aqui, eu acho, hein. Passou direto. E aí, B13? Como é que você tá, meu mano? Como é que você tá, B13? Tem outro Jim aqui, ó. Tem esse Jim aqui. Não me viu, boa. Tem esse portão aqui, ó. Tem esse portão e tem um de lá. E ela caiu bem ali, ó. Vou ter que ir lá salvar. É pro discórdia não, B13? Talvez o outro tá na correria hoje. Mano, se ela vir aqui, eu saio. Tá comendo? Mano, eles têm que abrir o outro... A outra porta, velho. Tiraram ela? Tiraram. Vai, vai. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Ah, saiu. Eu tanquei, velho. Tanquei o Hit pra ela, velho. Ela deu muita sorte, mano. Deu muita sorte porque eu tanquei o Hit pra ela, velho. Obrigado.